Fala nação, o Botafogo volta a campo nesta segunda-feira às 8h15 da noite aqui no Estádio Santa Cruz, Arena Nicknet e Eurobike. O tricolor encara a equipe do Guarani pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marca a estreia do técnico Marcelo Chamusca à beira do gramado comandando o time do Pantera. Vamos conferir agora como é que foi essa semana de preparação para encarar a equipe do Guarani. O Pantera chega para o duelo contra o Guarani com um astral diferente após a vitória sobre o até então líder Novo Horizontino. O triunfo foi especial em razão do golaço marcado de bicicleta pelo volante Guilherme Madruga que repercutiu no mundo inteiro. Um dia após a vitória, o Botafogo apresentou o treinador Marcelo Chamusca, que concedeu uma entrevista coletiva de quase uma hora e ressaltou a confiança no elenco botafoguense. Na quinta, Chamusca foi apresentado ao elenco e comandou o seu primeiro treinamento. Ele aproveitou esses dias para trabalhar a parte tática e técnica da equipe. A expectativa é muito boa, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um adversário duro que vem de duas vitórias. Ganhamos deles aqui no Paulista e vamos tentar repetir o resultado. A gente sabe que segunda-feira é um dia difícil para a rapaziada, mas eles vêm comparecendo, vêm apoiando o nosso time. Acredito que através do que a gente mostrou no último jogo, eles vão vir também, vão apoiar e vamos nos empurrar para a vitória. Quem comentou também sobre a sua volta é o zagueiro Erickson, que após dez meses volta a ser relacionado para uma partida com a equipe do Pantera. Cara, a sensação é maravilhosa, né? Como eu tinha dito da outra vez, a espera, a luta é grande, os trabalhos são longos e dez meses ficar afastado de fazer o que a gente mais ama, né? É complicado, mas eu estou muito feliz, muito animado, motivado. Eu vim acompanhando, mas ali do lado de fora e tudo mais, e hoje poder estar na convocação, para mim é maravilhoso e é uma realização. Então tá aí, essa foi a semana de preparação da equipe do Pantera para encarar a equipe do Guarani aqui no Santão. Contamos com seu apoio e vamos juntos em busca de mais uma vitória. Bom dia!